Eu vou contar um pouco da história lá pro pessoal o que aconteceu E aí a chave do carro pra ir atrás, você pode ir já tirando as coisas aí Olha aqui quem salvei ontem aqui, ó Ô nega, ô nega É isso aí pessoal, essa foi a cachorra que entrou na frente Que ontem era pra estar totalmente arrebentada, né O rapaz vai estar dando uma força aqui Tá, deixa eu só conversar com os rapazes ali, certo? Opa, tudo bem? Só vim buscar o carro aqui, viu? Tá bem? Bom, jóia Deixa eu mostrar aqui antes dele tirar, dá uma olhada pessoal Olha isso, como é que ficou aí Certo? A Dark Side E eu vou mostrar agora pra vocês É... Você pode? Você vai precisar de ajuda aí, né? Não, tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá jóia É o outro... Ih rapaz, foi de três pneus, hein Olha esse aqui, ó Olha aí pessoal Terceiro pneu aqui, ó A Dark Side E aí A Dark Side O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 pneus pessoal, fui ver agora certo, cara não é legal deixa eu mostrar ali pra vocês como foi que aconteceu pessoal, pra eu poder ajudar ele aqui no que tem que fazer, certo o porta-mala esse araminho você dá uma puxadinha e segura do lado assim pra ajudar a levantar ali foi onde tudo aconteceu, tá pessoal o que acontece, existe essa curva aqui aliás eu agradeço o rapaz que mora aqui que com o trator retirou retiramos aqui a dark side, trouxemos pra cá onde ela ficou lá tá vendo essa curva aqui pessoal, onde tava muito pior que agora, eu não poderia fazer essa curva aqui devagar, eu tinha que fazer ela rápida, por quê? vocês viram que tem um retão lá, que é só terra, olha como é que é isso aqui cara, dá uma olhada nisso aqui tem as marcas aqui do trator, que me ajudou certo vou mostrar pra vocês o que tem de lama aqui, era o que tinha lá na estrada ontem, que é isso aqui dessa forma aqui, certo? olha a estrada, como que é aqui eu passei um olha, passei um, vocês não tem noção vou mostrar aqui a marca da dark side, onde que ela foi e havia essa árvore aqui, porque isso aqui corria um risco grande, cara, olha o jeito que ela saiu aqui vocês estão vendo aí certo? então eu caí nessa valeta aqui, olha o jeito que ela veio certo pessoal, então eu corri um risco grande pelas formas que estourou o pneu olha aqui, olha quem tá aí ô nega o proprietário chama ela de nega é pessoal, pra vocês verem aí que não foi fácil certo? o que acontece, a hora que eu tirei dela foi exatamente aqui tem a marca certinha aqui da dark side certo? eu vim com vocês estão vendo aqui a marca da dark side sem a marca da dark side o que acontece, eu estava vindo de lá pra cá porque lá longe é a olaria certo? lá longe é a olaria lá naquelas árvores lá certo? então eu fui lá, dá uma olhada e quando eu voltei, ela estava exatamente ali e como eu estava contando pra vocês eu tinha que vir rápido aqui pra poder fazer aquela curva rápida e eu acelerar bastante pra quê? pra eu não ficar tolado só que quando eu cheguei aqui, olha a marca da dark side vocês estão vendo que eu saí aqui? exatamente aqui nesse ponto exatamente aqui nesse ponto ela estava aqui, olha a cachorra então o que aconteceu? pra mim não atropelar não acontecer nada de ruim pra eu não aqui, olha vem cá, vem cá aqui, olha olha ela aqui, olha fala oi pro pessoal fala oi pro pessoal desculpa a minha forma de vestir aqui, tá pessoal? só vim mesmo pegar aqui a dark side não tô com futuro não tô com roupa de gravação, nada e aqui exatamente nessa parte aqui, pessoal foi aonde ela entrou na frente e eu tive que jogar aonde a dark side veio aqui, olha vocês estão vendo aí? veio aqui a marca dela onde ela entrou aí, olha certo? ela entrou aqui saiu raspando igual um tratorzão levando tudo, olha aí, olha levou igual um tratorzão e ficou deitada lá inclinada assim, olha inclinada de assim olha lá a marca ali, olha certo? espero que esteja dando pra ver ela saiu roçando e aí ficou enfincada ali aonde aqui exatamente nessa parte aqui ele trouxe o trator ela estava ela estava inclinada assim, olha certo? podia ter acontecido um capotamento sem dúvida certo? até mesmo pela velocidade ela fez isso poderia ter capotado assim ficado de roda pra cima mas ela afundou e ela ficou ali eu entrei aqui debaixo dela colocamos o correntão e veio puxando dá pra ver que o pneu saiu todo assim depois que eu vim endireitar ele aqui até levar lá naquele local certo? com um trator e um correntão era tarde da noite ele com o celular dele através do whatsapp conseguiu entrar em contato com umas pessoas aonde? é isso, olha o jeito que ela brinca lá aonde? aonde? não deu pro Cássio vim devido pro carro não tá legal e é consegui conversar com o taxista hoje o taxista veio até aqui o lugar agradeço muito a todos eles principalmente o rapaz aqui certo? e é isso vamos dar uma olhadinha aqui agora e dar continuidade aqui pra trocar todos esses pneus aí ver se vai dar tudo legal pra mim poder tá indo com a Darkside o rapaz vai dirigindo ela e eu volto com o Golf e é isso mas não vou deixar vocês falando não vai ter vídeo aí não vai ter vídeo aí não vai ter vídeo aí Amém. 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 Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, correto? Ah... E é isso. Lugar novo aqui para vocês. Nunca foi gravado aqui, certo? Onde eu vou tentar obter algo para vocês aqui. E ao fim do vídeo vocês vão entender bem mais sobre o local, ok? Espero conseguir algo para vocês. Só vou apagar aqui as luzes da Darkside, certo? E dar uma volta aqui no local e depois estar entrando aqui no lugar e tentando algo para vocês, ok? É isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou pegar aqui a lanterna. Aqui, pessoal. Já tem uma luz que está falhando aqui, hein? Ah, agora sim. Foi um snapinha. Voltou. Vou pegar a lanterna maior aqui. E apagar essa lanterna. Senão vai a bateria toda aqui. É isso. Opa. Que barulho foi aquele, rapaz? O barulhão para cá, hein? É um lugar obscuro. Folhas caindo aqui da área e não gosto muito não, hein? Lugar propício para cobra, ó. Isso não é legal. Está esperto aqui, hein? Não gosto muito de passar nem lugar assim, ó. Tem esses furros aqui no caso. Porque animal peçonhento pode se esconder aí, cara. Não é legal? Certo? Mostrando aqui para vocês. Olha aí, ó. Existe um fundo por baixo ali. Cara, então para animal se esconder aí, cara. Eu sei que está fechadinho aqui, ó. Mas cobra entra aí fácil, fácil, hein? Ah, que sentimento esquisito, viu? Bom, eu tenho autorização de estar gravando. Opa. Foi isso, cara. Bom, pessoal. Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? E o objetivo é este aqui, não a casa ao lado, que é do proprietário aqui. Beleza? Beleza? E é isso. Cara, tem algo próximo aqui já, viu, pessoal? Isso vocês podem ter certeza. Bom, enfim. Deixa eu subir aqui. Eu vi que tem uma tramela aqui. É... Certo. Tchau. 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 Agora sim, vou pegar aqui a outra lanterna e bora lá pra dentro. É, sem dúvida. Sentimento horrível aqui, hein, pessoal? E mais isso aqui? Eu peço licença aqui do local. Alice? 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 Alice! Opa! Ai, minha nossa! Existe algo aqui? Apareça aqui pra mim, eu peço que se manifeste aqui agora! Reliço! 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 Meu nome é Ulisses Deadline, se comunique comigo espírito imuno. Opa, 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 opa. Eu sei que vós tais aqui. Cara, sente-me aqui no lugar, pessoal. Olha isso, 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 olha isso. Olha isso, olha, olha isso, olha isso. Olha isso. O que é isso? AAAAAAAK! Você que é o que é isso, mano? Olha isso, pessoal... Cara, impressionante! Você que gosta, esse que gosta, né? Cara, seu louco! Olha isso, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Se comunica comigo aqui! O meu nome é Ulysses Deadline! Passou algo aqui! Passou algo aqui! Cara, passou algo aqui! Eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Eu tô arrepiado, cara! Tá enrugado aqui, ó! Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês! Olha o jeito que tá aqui enrugado, ó! É impressionante? É impressionante ou não é? Ouve sim! Olha aqui, ó! Olha o jeito que eu tô enrugando, ó! A lanterna de testa já nem tá mais... Olha aqui, ó! Fraca de tudo, ó! O braço inteiro arrepiado! Opa! Ó! O meu estômago aqui! Desse jeito! Certo? Foi a primeira filmagem aqui do local! Já tive um contato aqui! Certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó! Eu disse que no final estaria mostrando pra vocês algo sobre o local, certo? Algo sobre este lugar aqui, ok? Eu vou mostrar aqui ao lado! Vocês vão entender o porquê, a conexão e o motivo de algo sobrenatural aqui, ó! Exatamente aqui, ó! Olha isso! Tô arrepiado, cara! Olha o jeito que tá enrugado aqui o braço! Os dois braços! Os dois braços! Aí, pessoal! É isso! Pra que vocês entendam aqui aonde eu estou! Cara, você é louco! Foi comprovado aqui ao lado o sobrenatural! Obrigado, Kilo! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Estarei fazendo um retorno aqui com mais tempo! Ok, pessoal? É isso! Se a gente tiveram valor... Neste momento... O vazio espante se assumiga... Hoje é o horizonte... Palavras contam o que eu vivi! Nuvens que eram negras... De sol a sol vieram colorir... Oh! Oh, 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 oh Fases que eram distantes, hoje tempo cansado sem se dividir Oh, 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 oh Memórias sobrenaturais Legenda Adriana Zanotto